A motivação, basicamente, é que todos nós somos um bocadinho amantes do livro impresso, até porque grande parte da associação está ligada a essas áreas da parte gráfica e da parte escrita. E todos temos um bocado a paixão por um livro impresso, por isso quisemos fazer algo relacionado com isso. A conferência é uma associação que tem como objetivo as edições impressas, a fomentação de defesa das edições impressas. O objetivo dessa sessão aberta é o de mostrar o que é que nós estamos andando a planear e algumas coisas já temos mais ou menos concretizadas. Também vamos estar em exposição, como é o caso do livro infantil, que é um projeto que temos andado a desenvolver há algum tempo e que ainda não nos foi possível concretizar. De resto, nessa sessão aberta vamos estar também, vamos experimentar o prelo, vamos fazer impressão em prelo. O prelo remonta aos métodos de impressão mais antigos, aos métodos de impressão onde havia um cuidado pelo detalhe, porque só dessa forma é que o objeto a ser impresso podia sair bem. E por esse motivo na sessão aberta vamos mostrar qual é que é o sentimento geral da exposição, da associação, qual é que é o feeling e as motivações pelas quais nos fazem dedicar o nosso tempo à associação. vai também ter essa exposição sobre o livro físico, que mostra a nossa dedicação e a dedicação que pretendemos obter pelo livro enquanto um objeto físico, se recorrendo pela mostragem de algo menos convencional, que é aquelas marcas que tornam o livro um objeto nosso. Vão ser expostas as ilustrações do Rui Sousa. O que é engraçado, acaba por ser uma exposição que se vai criando à medida em que é exposta, não é? Vamos ter alguém pronto a fotografar as pessoas, aliás, vamos convidar as pessoas a trazer o seu próprio livro serem fotografadas no local e instantaneamente passarem a ser parte da exposição, da projeção e ver essa ligação entre as pessoas e o livro. O nosso objetivo é mostrar. Ajudar a conhecer. E, se possível, dar a conhecer coisas boas. Claro que aquilo que nós achamos são as coisas boas, não é? O que nós achamos que é bom pode não ser bom para os outros. Mas o nosso objetivo é dar a conhecer e pronto, as pessoas depois cortam. Da forma como entenderam. Para todos estenders. Dores. Juminos. Seguindo aos outros. Seguindo aos outros. Me dá ajuda. Porquê! Obrigado.